É mais ruim, não tem jeito Ah, se comprando só aí Ela só quer ser na sex Vamos ver assim, ó Dentro do carro ela quer Me avaltei aqui comigo Quer me dominar todinho Depois me chama de amigo Esse teodão é um perigo Mexe com o bandido Esse teodão é um perigo Mexe com... Ah, se na sex Só, 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 se na sex Empilma o buvá Toma, 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 toma Tá se na sex Tá se na sex Só, se na sex Vê de groove, vê de groove Vê do carro ela quer Me avaltei aqui comigo Quer me dominar tantinho, nem pode me chamar de amigo Esse teu dom é o perigo, mexe com a gente Esse teu dom é o perigo, mexe com Tocena sexy 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 Eu filmando é besteiro Tocena sexy Tocena sexy Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Dentro do carro ela quer gravar um take comigo Cominar tantinho, nem pode me chamar de amigo Esse teu dom é o perigo, mexe com o padrinho Esse teu dom é o perigo, mexe com Tocena sexy 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 Obrigado.